E olhando pra trás, Noji, qual foi o momento mais difícil, o seu ponto baixo, qual foi? O ponto mais baixo da minha carreira? Vida ou da carreira? Já dá pra falar do... Então vamos lá, qual foi? Lá vem. A minha treta com o Theo Becker, velho. Você tretou com o Theo Becker? Eu já tretei com ele. Já? Sem se lembrar que ele pediu pra vir aqui. Aí eu fui marcar e aí pediu... Cachê. O empresário dele pediu cachê. Aí eu falei, não. Aí depois ele falou, não, não. Mandei embora o empresário. Não vai ter cachê. Falei, tá bom. Ele é meio doido. A minha treta com ele... É meio doido da cabeça, não é não? Cara, a minha treta com ele, eu fiz um vídeo dos piores atores da TV brasileira. Aí por acaso ele tava lá... Por acaso. Por acaso. Ele queria ser o Jesus Cristo aí, né, na novela da Record. Isso, é, isso. É muito bom. Tem uma treta dele muito boa na Fazenda. Eu esqueci com quem ele tava brigando. Daí ela falou assim, meu, você é um ator medíocre, ele. Medíocre? Eu fiz o elenco inteiro de Escrava Isaura chorar com a minha cena. É muito bom. Ele falou isso? Deve ser chorar de rir, né, cara? Cara, daí eu fiz um vídeo, aí eu... Cara, e aquele tom no canal que você conhece? Eu não me leio, cara. Olha essa atuação de alto nível. Ele tem, talvez, uma das coisas que vai ficar pra história, que é esse irmão desse, cara. É, isso. Isso é uma coisa, cara, que os nossos filhos e os filhos e os nossos filhos vão lembrar dessa cena de esse irmão desse, cara. Ti-ti-ti na sacada. Então ele é uma lenda, cara. Vamos respeitar. Então, partindo do pressuposto que Tel Becker é uma lenda... Faz parte da cultura pop brasileira. Então, com todo respeito a Tel Becker, essa lenda da atuação... Da atuação, do reality... Da malemolência brasileira. É, da ginga brasileira. Podia ficar aqui falando horas de todas as qualidades. Todos os trabalhos dele. Não, hoje não. Hoje pode marcar um dia específico. É, um dia só pra falar de Tel Becker. Tirar um horário. E falaremos só de Tel Becker. Mas, resumindo a treta, eu falei dos piores da atuação, daí eu coloquei ele. E aí, cara, ele veio pra cima de mim como se eu tivesse chamado ele da pior coisa do mundo. E aí, colocou o advogado dele. Chegou nesse ponto. O advogado veio falar comigo. E... E aí, ele me ameaçando em Twitter, tudo que se chama e-mail. E o advogado falando comigo e ele me ameaçando e falando. Eu falei, cara, é o seguinte, cara. Quer processar? Vamos lá, cara. Vamos processar. Cara, você vai perder dinheiro. Você tá disposto a perder dinheiro? Eu vou gastar dinheiro, porque eu vou ter que me defender. Mas você vai gastar dinheiro também. Porque, cara, você vai me processar. E eu falei que você é um mau ator. Porra. Não existe isso, velho. Isso é uma opinião, né? É como se alguém falasse, xuxa, você é uma péssima apresentadora de processo. Fala que seu canal é uma bosta. É um lixo. Você vai processar. Já imaginou isso? Ainda mais uma figura pública. Nem precisa entrar nisso, porque todo mundo já sabe, né? Mas daí ele começou nessa. Cara, então vamos. E aí foi muito engraçado. Porque daí a maioria dos xingamentos foi público no Twitter, assim. Tipo, mention, né? Sim. E me xingando e falava. E eu respondia. E marca e fala. E é bolsonarista ferreiro. Ele é? Não sabia. Ah, caralho. Eu não sabia. E ele falou... Aí ele pegou e falou assim... É, nós. Você tá me envolvendo nessa briga aí porque você quer ir bop. Porque eu sou a pessoa mais famosa que você já interagiu no Twitter. Então é isso que você tá querendo. Mas ó, eu vou te falar uma coisa. Essa nossa briga nem no TV Foco vai sair. Aí no outro dia, TV Foco postou. Que é o Becker disse que nem no TV Foco vai sair. Não, não, não. Você inventou isso. Não é por quê? Não, é sério. Que coisa maravilhosa isso. Nem no TV... Caralho, velho. E aí saiu em vários sites. Um monte, né? E aí ele ficou feliz. Saiu até da Record lá, a R7, essas porra, a briga com ele. Porque daí ele falou que ia se matar. Porque daí ele falou que tava sendo atacado pelos meus... Começou... Ah, aquela doideira toda. Aquela doideira maluca. Perdeu totalmente. E aí na DM, ele me mandou, cara, desculpa. Eu tô passando por problemas financeiros e tal, tal, tal. Deixa isso quieto. Falei, beleza, deixa quieto. Aí passou um tempo, ele continuou me xingando no... Ah, mano. Aí eu falei, cara, eu cansei. Porque assim, aquilo te toma tempo também. E eu não tenho esse tempo que ele tem pra ficar, né? Eu bloqueei ele. Falei, ó, galera, treta acabou. Porque daí, cara, passou um, dois dias, três, sabe? Aí começou os sites a postar. O TV Foco. E daí foi isso, cara. Daí o advogado dele parou. Eu respondi. Não, na verdade, foi o advogado que respondeu pra o advogado. Eu sei bem, cara. Ele fica mandando mensagem. Meio assim, nossa, foi muito... Então, acho que esse foi o ponto mais... Não que ele seja uma pessoa baixa, mas eu acho que foi um ponto mais baixo. Não, ele é... Ele é uma pessoa muito superior, na verdade. Ele tá acima da gente, cara. Isso. Ele tá acima... Cara, Antônio Fagundes... Tony Ramos. Tony Ramos. Grandes atores. Fernando Montenegro. Fernando Montenegro. E muito pra cima, Thelbecker, cara. É isso. Ele tá no Olimpo do... Cara, eu acho que... Colocar entre os três maiores atores da história do Brasil. Quissá... Do mundo. Do mundo. É, dá pra... Eu acho que de Hollywood, o pessoal não tem como bater de frente. Não tem, cara. Eu acho que ele perde só pro Nicolas Cage. Talvez, cara. Talvez. Talvez. É uma briga boa, cara. Pode ser. É uma briga boa. É uma briga boa.